BJJ Stars não perdeu tempo e colocou um confronto antigo. Vocês lembram do ano passado a treta que deu entre Dream Art e Aliança Mundial? Pois é, teremos novamente Isaac Maiense contra Matheus Spiranelli. E o Isaac falou que o Matheus quebra no meio da luta, cai emocionalmente. E esse é um dos pontos fracos dele, então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Ah, antes de a gente ir para o vídeo, se você está procurando artigos para jiu-jitsu como kimono, hash guard, leg, bermuda, eu tenho uma parceria com a Zeus, em que ao usar meu cupom RafaComHelis você tem 10% de desconto em todo o site. Eles estão abrindo agora uma filial também na Itália e eles entregam para o mundo inteiro. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link assim como também o meu cupom para você dar uma olhada. Dia 9 de setembro teremos o BG Stars 11 Gladiadores com um GP feminino valendo 100 mil reais e mais o cinturão dessa categoria. E nesse GP teremos Gabi Peçanha, Tayane Porfírio, Yara Soares, Melissa Cueto, Karina Santi, Micaela de Lima, Tamir Silva e Elma Moreira. Teremos também seis superfights, Matheus Piranelli contra Isaac Baiense, Diogo Reis contra Samuel Nagai, Jensen Gomes contra Gustavo Batista, Andy Morazaki contra Anderson Ferreira e Atam Bueno contra Vitor Honório e Peter Frank contra Caio Almeida. Ainda vai sair um vídeo aqui no canal falando como é a regra, como é que funciona o evento e também com os meus palpites. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder esse vídeo. Se você mora fora do Brasil, basta você assinar a Flow Grappling que você vai conseguir assistir o BG Stars. Agora, se você mora no Brasil, mesmo você tendo a assinatura da Flow Grappling, você tem que comprar o Pay Per View porque fica bloqueado para a gente lá no site aqui no Brasil. Mas não se preocupe porque o BG Stars deu um cupom de 10% de desconto na compra do Pay Per View. Só você colocar lá, Rafa. Por favor, usa o nosso cupom dessa moral para a gente. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado ambos os links. O link para a compra do Pay Per View para quem mora no Brasil, meu cupom, que ao colocar a Rafa tem 10% de desconto. E também o link para a assinatura da Flow Grappling para quem mora fora do Brasil. E um dos superfights, teremos o Isaac Abainse contra o Matheus Spirandelli. Essa é uma treta antiga, uma briga entre equipes. Aliança contra Dream Art. No ano passado a gente teve uma treta, fizemos um vídeo falando sobre isso, explicando tudo como é que aconteceu. Eu te aconselharia a assistir esse vídeo. Se você nunca ouviu falar nessa rivalidade entre Aliança e Dream Art, se você nunca ouviu falar nessa treta, nesse confronto entre Isaac Abainse e Matheus Spirandelli. Vou deixar no final como sugestão para você esse vídeo. Recentemente, o Isaac Abainse deu uma entrevista ao BJ Cria contando sobre essa rivalidade, essa luta que agora ele vai fazer no BJ Stars contra o Matheus Spirandelli. E eu vou resumir aqui para vocês o que ele falou lá. Ah, essa entrevista também ao BJ Cria eu vou deixar no final como sugestão para você. O Isaac Abainse falou que ele é um veterano no BJ Stars, ele tem mais vitórias do que derrotas. E o fato de ser em São Paulo, isso o ajuda na logística. Ele falou também que a sua categoria é premiada porque tem grandes nomes e com isso ele consegue fazer grandes confrontos nos palcos do BJ Stars. Ele acredita por ser um homem de poucos amigos, e isso cria uma rivalidade maior em seus confrontos contra seus adversários. Ele vê seus adversários como inimigos naquele momento e isso torna a luta mais interessante. E ele não tenta agradar tanto, ganhando ou perdendo, ele fala o que pensa. Ele disse que não pediu essa luta contra o Matheus Spirandelli, mas era uma luta que ele já queria por conta do que aconteceu no Mundial do ano passado e a luta deles terminou em empate. E essa luta tem toda uma história de rivalidade entre aliança e dream art. E que nem eu falei para vocês, já tem vídeo aqui no canal contando como é que foi o Mundial do ano passado que essa luta deu uma treta, deu briga, tá? Tudo explicando lá, vou deixar no final como sugestão para você esse vídeo. Ele disse que o Spirandelli teve uma grande temporada esse ano, enquanto ele, o Isaac, né, estava focado mais em outras coisas. Então, esse ano, Spirandelli performou o melhor que ele. Ele falou que essa rivalidade entre aliança e dream art, na verdade, não é guerra entre equipes porque acaba envolvendo pessoas que não estão envolvidas nisso. É mais uma coisa da diretoria, porque ele ainda tem muitos amigos na aliança, só que houve um desentendimento com a galera lá de cima. Ele disse que, na época, havia falado com o Fábio sobre a sua saída e que estava tudo certo. Mas depois, no outro dia, o Leng foi lá e tirou a sua foto de campeão mundial da aliança do Moral. Então, ele disse que, de certa forma, sente que o Leng tentou apagar a sua história na aliança. Mas que tudo bem, que hoje ele vê a aliança fazendo coisas que antes eles criticaram a dream art por fazer. Como? Dar suporte ao atleta. Nesse caso, galera, ele está se referindo à compra de atleta. Teve essa treta também no ano passado. Fique no vídeo contando sobre essa treta pela aliança. E a dream art explica tudo sobre isso. Está no final como sugestão para você. Porque hoje o que a aliança julgava como atitude errada, está fazendo agora. Então, de certa forma, a dream art não estava errada. Galera, eu estou resumindo aqui o que o Isaac falou, tá? Tudo o que ele falou foi ele. Está no final como sugestão essa entrevista dele com o BJ Clea. Ele falou que o Spirandeli é gente boa. Mas ele é um soldado que tenta agradar a diretoria que o objetivo agora é derrubar o Isaac. Que no ano passado, essa sua luta contra o Matheus Spirandeli teve uma situação caótica. Mas que isso partiu da aliança. Então, se eles querem guerra, vão ter guerra. Se eles quiserem paz, vão ter paz. Ele diz que tem gratidão pela aliança, pelo tempo que ele passou lá, tudo o que fizeram por ele. E que agradece também, inclusive, essa rivalidade. Porque a aliança é duas vezes campeã mundial e coloca a dream art no mesmo patamar. E sempre quando tem um atleta da dream art contra um atleta da aliança, todo mundo para para ver. Porque vai acontecer alguma coisa, dar um soco, uma confusão. Sempre tem briga. Então, isso, de certa forma, sempre chama atenção para a luta entre eles. Então, a Karina, o BJ Cria, perguntou para ele quais são os pontos fracos do Spirandeli. E ele disse que ambos, como já treinaram um com o outro, sabe? Os pontos fortes e os pontos fracos. Só que o ponto fraco do Spirandeli é que ele quebra no meio da luta. Cai emocionalmente. Porque a luta casada é muita pressão. E são poucas as pessoas que aguentam essa pressão. E isso já é um ponto positivo do Isaac. Porque ele já está acostumado com esse superfile. Está acostumado com isso. Ele disse que a aliança não se expõe tanto na mídia porque o objetivo deles é vender curso. Então, eles acabam não falando tudo o que pensam. Já o Isaac é o contrário. Ele fala tudo o que pensa. E por conta dessa rivalidade entre equipes de ser em São Paulo. Isso vai vender um pouco mais o evento. E que podemos esperar o Isaac indo para cima, buscando a luta. Porque esse confronto tem um gostinho a mais por conta da rivalidade. Daqui a pouquinho vai sair no canal o que o Matheus Spirandeli falou sobre essa entrevista do Isaac. E também o que o Leng falou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder os próximos vídeos. Agora eu te pergunto. Quem você acha que leva? Matheus Spirandeli ou Isaac Baez? Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para não dar aquela melhora para a Rafa. Porque aqui tem vídeos de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, agora ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separa esses dois vídeozinhos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando dessa treta toda entre a Aliance e a Dream Art. Se você não assistiu esse vídeo, assista para você entender toda essa confusão. Já o outro vídeo é o bate-papo que o Isaac Baez teve com o BG Cria. Já o outro vídeo é o bate-papo que o Isaac Baez teve com o BG Cria. E aí E aí E aí E aí